Carro Mendes, agora aqui na rua Iririú, porque eu estou no bairro Iririú, na verdade, eu estou bem na curva do Nereu, é na curva do Nereu, bem na curva do Nereu, que tem a loja do Darcy Multimarcas, Darcy Multimarcas, que preparou ofertas imbatíveis para quem quer trocar de carro neste Natal, bom dia Darcy! Bom dia Fábio, verdade, manda mensagem para mim no meu WhatsApp, preparei várias ofertas, vários carros de procedência, venha até a loja! Muito bem, quer trocar de carro? Vem para cá e procura o homem, procura o Darcy! Olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui no Darcy Multimarcas, este Fiat Punto Atrativ, é 1.4, ele é completo 2012, é na cor do amor, você vai ficar uma belezura no seu interior, de 30.900 por apenas 27.900, 27.900 é 3, 3 mil de desconto! Agora, olha só este Siena, Fiat Siena 1.0, este é um Fire 2011, oferta imperdível do Darcy Multimarcas, de 24.900 por apenas 20.900, 20.900 é 4, 4 mil de desconto! Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, e não perde a oportunidade para fechar as ofertas! Olha só o que nós preparamos para você, aqui na loja do Darcy Multimarcas, este Gol é um G5 completo, 2011 de 25.900 por 23.900, é 2 mil de desconto! E além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da sua loja, Darcy! Sim, Fábio, tem muito mais, tem várias ofertas aqui, carros todos de procedência, vem até a loja, faremos um bom negócio! Muito bem, quer trocar de carro e quer procurar as melhores ofertas, então não perde a oportunidade! Vem para cá, vem para a loja do Darcy Multimarcas, porque aqui tem o melhor carro, esperando por você! E aí